Vamos agora falar da época chuvosa e ciclônica. Moçambique está sob forte ameaça do ciclone tropical tido. O país está sob ameaça de uma tempestade tropical que poderá transformar-se em ciclone. Segundo uma nota do Instituto Nacional de Meteorologia, recebida pela Miramar, no dia 5 de dezembro formou-se no Oceano Índico um sistema de baixas pressões que evoluiu para a categoria de tempestade tropical moderada, denominada Xido. As projeções apontam para a intensificação do sistema que poderá afetar a parte continental de Madagáscara no dia 13 como ciclone tropical. Ainda de acordo com os meteorologistas, o sistema poderá entrar para o canal de Moçambique no dia 15 de dezembro. O Instituto Nacional de Meteorologia continua a monitorar o avanço da tempestade tropical.